Bom dia, o Leste Nordeste de Minas! Sobe o som, meu caminho! Tchau, silêncio! Tá chegando na hora boa aqui na TV Leste, o Balanço Geral, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. Balanço Geral, com Nicomedes Felício. Ó, eu tô aqui, você aí, parceria, que deu certo. A partir de agora, o Jequitinho é Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce. É destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento. Sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste. Vem, 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 ó! Com vocês, Nicomedes Felício. Aí sim, Edinho! Eu amo sua voz, Edinho, falando meu nome. Põe de novo, Gamigo! Este é Nicomedes Felício. Obrigado por sua audiência, parceria que deu certo, eu e você aqui. E vamos pra mais um dia de informação. Vem comigo! Terça-feira, 3 de outubro de 2023. E o Balanço Geral já está no ar. Rapaz, esse mês de outubro tá indo embora já, né? Hoje é dia 3? Falta quantos dias, diretor? Pro melhor dia do ano. Conta pra mim na regressiva aí. 16, ele falou. Faltam 16 dias para o dia mais belo do ano. Hã? Que? Falta o que? 11? O que 11? Não, não, é. É, volta 16. O BG já está no ar com imagens. Ah, o vivaço da nossa super câmera no Pico da Vituruna, mostrando a região. Ah, 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 ah! O editorzão mora lá, fi. De vez em quando ele fala assim, mostra meu trevo aí. É o trevo, querido! Alô, Felipe Ribeiro! Alô, trevo aí! É a região grande demais, né? Eu sempre cumprimento ali Trevo Santa Paula. A gente fala praticamente é o mesmo bairro, né? Tá bem juntinho ali. Tem também Sertão, né? Sertão do Rio Doce. Lá pela direitinha, lá sim, sai também lá no assentamento Ozeel. A audiência aí é sensacional! Olha um pedacinho da 116 lá, ó. Aí sim, hein? Viva o trevo, querido! Ainda tem mais espaço pra crescer lá, ó. É, vamos vender essas fazendas aí, gente. Transformar esse bairro do Almo Cadilote. É, ué! Tem também imagens da câmera instalada no prédio da TV Leste, mostrando a região dos bairros JK 1 e 2. Aí sim, hein? Ó, até que tá tranquilo lá fora. É, não tá? Tá meio mormaçado. A temperatura pode chegar a 31 graus. Umidade relativa ao do ar varia entre 43% e 87%. E eu já vou avisando. Toma água, gente. Água de coco também é bom, né? Fruta, muita fruta. Ah, esse tempo tá esquisito demais, tá oscilando demais. Cuida das crianças e dos idosos também. É, vem comigo que tem informação no ar. E o balaio tá cheio, ó. Tá bom.